No dia 30 do sete, próximo sábado, a equipe vai estar reunida aqui para atender os hipertensos cadastrados, esse detalhe é importante, cadastrados nessa área de abrangência. Vai haver orientações, atendimento médico, um atendimento voltado para o hipertenso nesse dia. E também acontecerá vacinação contra o Covid-19 para todos os grupos. A vacinação é para todo mundo, para toda a cidade, quem tiver com vacina atrasada, quem ainda não tomou vacina, as crianças de 3 e 4 anos que foram incluídas recentemente no calendário e também vão poder participar, adolescentes, todo mundo em geral que precisar tomar vacina. Vale a gente lembrar sobre essa questão de hipertensão, é um tema muito importante, que talvez é algo silencioso que a pessoa possa descobrir do dia para a noite. Isso mesmo, por isso a importância do cuidado, a prevenção é sempre a melhor alternativa, é o nosso lema, inclusive da campanha de sábado, e a gente aqui está para cuidar. Às vezes a pessoa, já aconteceu o caso, vou citar um que aconteceu ontem, uma pessoa chegou aqui, foi aferir a pressão, a pressão estava lá nas alturas e ela não sabia que a pressão estava alta. Foi aqui no atendimento rotineiro, que ela veio com o intuito de fazer outras coisas, foi aferir a pressão e a pressão estava alta e a gente já começou os cuidados com essa pessoa imediatamente. Então, a gente salienta a importância da prevenção. Bom, Laira, é importante lembrar também, e sempre quando a gente fala de pressão, todo mundo liga a pressão alta, pressão baixa demais também pode significar problemas. Também é um problema, né? Por isso, eu falo mais uma vez na prevenção, no cuidado, né? Procurar o seu PSF, o PSF onde você é cadastrado, na sua área de abrangência, para estar fazendo os exames de rotina, para estar conferindo, avaliando a sua pressão e outras coisas também, né? Isso, vamos falar agora de vacinação, principalmente com a vacinação contra a Covid-19, para a área de crianças, né, que abriu ontem entre 3 e 4 anos de idade, os pais terem consciência e trazer os seus filhos, porque não deixa de ser proteção. Sim, é importante, a gente sabe que as crianças, elas, os estudos e os casos mostraram até aqui que é raro uma criança desenvolver sintoma grave, mas existem casos de crianças que inclusive até morreram. Então é importante que os pais tenham essa consciência de proteger o seu filho e também proteger o filho do outro, que a gente sabe que tem crianças que são mais vulneráveis. As aulas recomeçaram, né, todas as crianças estão na escola e existem coleguinhas que têm a saúde mais debilitada, que vacinando o seu filho você vai proteger o filho de outro alguém que é mais vulnerável à doença. E claro, completar o esquema vacinal para aqueles que estão com vacinas atrasadas, sempre é necessário, né, Lávia? Sim, sim, é muito importante. A gente está com um grande número de pessoas com doses atrasadas, a equipe vai estar aqui o dia inteiro, não vai ter nem intervalo do almoço para as vacinas, então qualquer horário das 7 às 17 horas que a pessoa chegar aqui, ela vai ser vacinada, em qualquer situação. Tem gente que até hoje não tomou nem a primeira dose da vacina. A gente recebe pessoas aqui de vez em quando que veio tomar a primeira dose, né, depois de tanto tempo que a gente está vacinando contra a Covid-19. Então, assim, eu convido a população, não perca a oportunidade de estar aqui para atualizar ou nem que seja para tomar a primeira dose da vacina, que a gente está aqui para fazer tudo que é necessário fazer.